Salve galera, beleza? Eu vi os games na área. Seguinte clã, no vídeo de hoje pvpzinho né, como sempre, o seguinte galera Eu tô percebendo que tá tendo muito registro, então tive que trocar meu time todo Vamos lá, vamos lá, vou mostrar os ataques aqui dos pokémons que eu tô usando Altariazinha de Lidia, tá aparecendo bastante Venossauro, Meganeon Decidi por optar pela Altaria Sopo Dragão, Pulso Dragão, ataque do céu, beleza? O segundo pokémon é aquela antiga Frosla né Neve em pó, Avalanche, Bola Sombria, ajuda demais Até porque tá aparecendo muito pokémon de planta A gente tem aqui também o nosso coleguinha né, que a gente não poderia esquecer De um pokémon tipo lutador, nosso Toxicrow Aqui é basicão né, contra a cara, bomba de lama e bomba de lodo E é isso aí rapaziada, vamos lá, vamos pra essas batalhas Salve galera, prometo que vou ser rápido, queria mostrar pra vocês o site Pokéork O site Pokéork é um site de vendas de conta de Pokémon GO 100% confiável e seguro, seu conto se level 28, alto a level 40 Com pokémons Shards, lendários, aquela que você escolher E se você usar o cupom do canal, você recebe 20% de desconto Em compras de qualquer valor, tá na descrição do vídeo hein Aquela conta que você sempre quis ter, agora pode ser sua hein Pokéork, a sua loja de contas Pokéork Salve galera, vamos lá Já vamos começar aqui as batalhas, ele veio com o Swampert Beleza, já começamos com um lead legal Não é ruim um lead desse Só se o Swampert, não, pera Ah não, na verdade não O Swampert tem uma galera que tá colocando um ataque tipo venenoso dele Mas a Altária também não precisa se preocupar muito com isso não Vamos lá, vamos que vamos Trocou ali Já vim com a Frosz, a Frosz toma bastante dano da Clefibor Infelizmente Mas é a única coisa que a gente tem agora mano Acho que eu já consegui carregar 2 Avalanche Se foram 2 Avalanche, tamo tranquilo Vamos ver aqui Vamos dar o primeiro Excelente, eu gosto demais desse Pokémon rapaziada Olha isso, como ele carrega os ataques rápido E porque a Clefable tá... Clefable tira muito dano E ele também veio com a Clefable Shine né Só pra esculachar Não conseguimos finalizar, infelizmente Um toque aqui da Altária, já foi Vamos ver qual Pokémon ele vai entrar Já esqueci... Ué! Nossa rapaziada, ele desistiu Então tá bom né Já foi a primeira batalha rapaziada O time tá dando certo mano Vamos que vamos Começamos com o Lead Rapaz, eu não conheço muito esse Lead rapaziada Milzinho Não vejo muito o Mil O Mil pode aprender qualquer ataque né velho Se for um ataque de gelo galera Tamo um pouco quebrado Porque eu não vou defender esse primeiro não velho Poder Ancestral Nossa Tem como buffar ele? Não Pelo menos é um ataque de pedra rapaziada A gente também vai ficar ligado agora Porque... Eu acho que ela tem como aprender todos os tipos de ataque né Um bocado de tipagem Então... Se fosse um de gelo ia ser muito dano velho Pelo menos foi um de pedra que é mais... Tranquilo O que a gente vai defender agora E a gente vai ficar kit nos escudos Se ele não defender o meu próximo ataque carregado O ataque do céu Ele vai... Nossa, consegui Perder esse Mil dele e a gente ganha o Lead O que é a melhor coisa a se fazer Ganhar o Lead mano Porque saber o Pokémon que o cara vai vir depois é perfeito Ele já perdeu todos os escudos Vamos farmar ele Não era Ele usou todos os escudos Eu vou usar E eu vou farmar ele Eu espero que dê certo cara Farmar ele aqui agora Ele também não quer perder o Lead Pra vocês verem que isso é muito importante Beleza? A gente tá aqui agora com a Altária Com o ataque carregado Temos que prestar atenção no que ele vai vir agora né mano Viu com o Skarmory Nossa Complicado o Skarmory Vamos rapaziada Não tenho nada contra o Skarmory E eu tô sem escudo Talvez seria melhor perder o Lead Ui Vamos lá, vamos lá Nossa Ele demorou pra levar velho Tinha que levar rápido Pra dar tempo da Frost E carregar aqui um Avalanche né mano Um Avalanche consegue levar esse Skarmory rapaziada O bom é esse Porém Eu não sei se ele tá com muita energia aí Eu tenho que ficar ligado pra ele não trocar de Pokémon Na minha cara Beleza, consegui rapaziada Vamos dar um Avalanche aqui O Avalanche tira bastante dano Não é super eficaz Mas tira Uma vida legal do Skarmory Olha só Levamos Azul Maril Eu não penso duas vezes Já troco aqui pelo Toxicro A gente tem que carregar um Bomba de Lodo Só se ele tiver um jogo duro Que ele carrega primeiro Ele não tem Eu acho que ele não tem Ou a gente carregou primeiro mesmo Não sei Mas eu já vou dar um jogo duro nele Jogo duro não Bomba de Lodo nele Vai dar super efetivo E agora ele vai vir com o ataque dele né mano Seja o que Deus quiser Que eu não sei qual é É congelante Galera, eu queria pedir pra vocês Que ficasse até o final do vídeo Que eu queria Bater um papo com vocês no final Beleza Quem poder Tá ficando aí até o final Quero bater um papo Conversando as coisas e Mas não vai ser demorado não Rapidinho Vamos lá Mais uma batalha ganha pessoal Show de bola aqui Foi bastante favorável O lead pra gente Ele gastou os escudos E deu tudo certo De espelhado Altária contra altária Altária dele tem mais PC Que a minha Beleza Eu só tenho que ficar ligado Em nenhuma coisa Prestar atenção no ataque do céu Mudou ali pra azul mario Demorei pra trocar também Acho que eu me quebrei um pouco Porque Agora vai ser complicado Porque ele vai dar um raio congelante Demorei demais Pra dar a resposta Rapaziada Ele foi bem esperto Foi muito rápido Ele tem jogo duro Vai carregar muito rápido Vamos fazer o seguinte Vamos dar um bomba de lodo Vamos tentar esse bait Porque assim Se ele não baitar Ele perde a azul mario Bomba de lodo Tem um dano Cara, muito alto Beleza Ele usou o shield E agora a gente busca Um bomba de lodo Tranquilo Conseguimos um bomba de lodo Que aqui vai ser muito bom Pra gente Se ele deixar entrar Se ele não deixar entrar A gente vai Opa Deixou entrar Opa E agora Não, vou deixar entrar Vamos lá Leva aí o nosso toxic crow Beleza Azul mario sempre é um problema Pra mim Então eu gostei demais Que ele conseguiu levar Agora é o seguinte Rapaziada Eu tenho duas escolhas Voltar com a otária Ou com a frost Vamos lá Voltou com a otária Vou farmar, né Tá E aí galera Eu defendo ou não defendo Cara, eu não vou defender não Vai entrar Sabia que não ia conseguir levar Agora eu vou dar um ataque do céu Podia ir pro sopro dragão, né Porque já tava pronto Eu já vou morrer mesmo Então vamos ver Se ele vai defender ou não Espero que ele não defenda Quer dizer Esperava que ele defenda Porque vai ser o seguinte Ué Que diacho isso Nossa Que lag, mano Vou farmar agora E vou ter Não Como assim, velho Ai, cara Não ia dar tempo De ele carregar mais nada, velho O lag fez Nossa Eu ia farmar Sem gastar escudo Que merda Tudo bem Acontece Qual o último pokémon dele Por favor Seja alguma coisa Que eu consiga Ferro Torn Tem ataque Canhão de flash Tem espelho Tem vários ataques Tipo metal Que me dá super efetivo Eu precisava De um escudo aqui, velho Precisava muito De um escudo Opa, opa Conseguimos Nossa, galera Mano Eu amo esse pokémon, velho Pokémon muito roubado Rapaziada Vamos lá Espero que consiga levar, né Conseguimos Yes Isso aí Epa Ainda tem o azul mario Calma, calma, calma Nossa Eu tinha até esquecido O azul mario dele ali, velho Vamos lá, rapaziada Cara Ele começou com o Charizard É muito complicado esse lead Porque Ele tem Epa Trocou ali Ah Beleza Eu ia moscar, galera Eu esqueci Toxicro Tem vantagem Contra o Umbreon Porém A gente conseguiu farmar Mais um pouquinho Na Altária Já estamos na vantagem Não precisa gastar escudo No Toxicro Ele vai conseguir levar Esse Umbreon aí Bem tranquilo A gente pode até farmar Se quiser Ele demorou pra carregar Se for aquele Ah Esqueci o nome Daquele outro ataque Que o Umbreon Tem que ter, mano Mas tudo bem Vamos tentar Dar uma farmada Nele aqui E vou dar um bomba De lama, né Porque O próximo ataque Eu teria que usar Um escudo, entendeu Eu não tô afim De usar escudo, não Eu quero continuar Na vantagem Então vou dar Uma bombazinha De lama Beleza Ele usou um Já que ele usou um Opa Se eu conseguisse Dar outro, rapaziada Eu vou defender Não quero nem saber Vamos lá Pronto Defendi Mas eu vou usar Um ataque Do mesmo da hora Quer ver? Ah, não Sei que eu tinha usado O ataque Mas não usei Eu vou atar com quem? Azul marinho Uxa Já vou tacar Uma bomba de lodo Na cara Eu não vou pensar Duas vezes Bomba de lodo Mano Deixa eu entrar Epa Peraí Nossa Rapaziada Eu ia pra outro Eu tinha energia Pra outra bomba de lodo Mas eu não prestei atenção Clica no bomba de lama Nossa A gente podia finalizar ele agora Ia ser finish Pra ele, mano O primeiro pokémon Dele é o que? Charizard? Ah, tranquilo Aqui é só a gente Farmar É um raio congelante Então Vou fazer assim Vou defender Rapaziada Que vacilo, mano Eu poderia dar Dois bombas de lodo Na cara dele E já Ter levado ele Bem antes E Tá tranquilo De boa, velho Isso aqui foi bastante Perigoso Que eu fiz, mano Então vou dar logo Um ataque do céu aqui Porque assim A fronza É tipo gelo, né Velho Na hora que Se eu botar A fronza De cara aqui Ela vai ser derretida Nossa Eu cliquei Em um bocado De coisa ali Agora Pelo menos Temos a vantagem Aqui Agora ele tem Um caldo dragão Mas não tem muito O que fazer Desistiu É isso aí Conseguimos Ele vacilou Muito na hora Que ele deixou Aquele bomba de lodo Entrar, velho E a gente já podia Ter finalizado Bem antes, rapaziada Se eu Não clicasse Na bola Na segunda Eu cliquei Na bomba de lama E Poderia ter levado O zamaril dele Antes Vamos lá Rapaziada Seguinte Nossa Um Deox E agora Problema Porque o Deox Tem desliz de pedras E ele farmou Não sei, velho Alguns Deox A galera não libera Dois ataques Porque É muito É Ele tem Ele tem Custa muito Liberar ataques Lendários Sem doces Tem gente Que usa Só com relâmpago Só com desliz de pedras Tem uma rapaziada Que usa os dois Então Depende de cada um Ele usou o shield Então eu fico muito feliz Porque agora Eu vou usar o meu E eu não vou ficar Tanto na desvantagem Assim Porque Nem um lead Nem que eu perdi Nem um lead Que eu ganhei também Mas Foi algo equilibrado Então eu vou bater Mais um pouquinho Porque se ele usou o escudo Beleza Se ele não usou o escudo Beleza também O que importa Que a gente Pronto Usou os dois o shield Tranquilo Aqui ele vai levar Opa Não Tem um escudo ainda Vou usar o shield Rapaziada Quero nem saber Quero saber Qual é o pokémon Que vai entrar depois Então vamos farmar ele aqui Se bobear A gente consegue dar Um pulso do dragão Qualquer pokémon Que entrar Uma clefable Tá Uma clefable Uma clefable Que eu Eu não posso colocar O toxicrow Então já me deu Um tempo aqui Pra pensar Vai Só um tapa Nem precisou Dar um tapa Nem teve animação Pra vocês Verem como a Clefable Roubada Beleza Ele não Eu tenho medo Eu tenho medo De tomar um switch Aqui galera Eu quero trocar De pokémon Bem na hora E desperdiçar Um ataque carregado Esse é o meu maior medo Um tropio Se é isso mesmo Ah rapaziada GG Só um avalanche Só um avalanche Vai dar o dobro De dano Quatro vezes maior Na verdade Quatro vezes Quadriplicar o dano Porque voador E planta Então Bye bye Tropios GG Rapaziada A franley Acabou Seu bichão Meia bem doido Tropios Bagação geral Não sei se já foram As 5 batalhas Se já foram As 5 batalhas Foi muito rápido Já foi Nossa Beleza Qual pokémon Vai vir Tudo bem Rapaziada Um minutinho De vocês Pra gente bater um papo Seguinte Rapidão Eu queria perguntar A vocês Como é que vocês Preferem Os vídeos De pvp Se vocês Querem que eu Acelero o vídeo Se vocês Querem que eu Deixe assim Normal Tudo Na velocidade Normal Sem acelerar Nada Ou Eu faço As gameplay Ao vivo Eu posso fazer Também Gravadas E comentar Por cima Tentar gravar Com facecam Aí você Deixa nos comentários A sua opinião Pra gente melhorar Beleza Então não esquece Deixar aquele like Se você não é inscrito Já se inscreve Já casseta Deu no like E eu queria dizer Também que a gente Tá com uma parceria Com o canal Hora da batalha A gente vai batalhar Junto aí Vou deixar o link Dele aí também Num comentário Ficado na descrição Pra vocês Dê uma conferida Lá no canal dele Beleza É isso aí Rapaziada Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau